Música Eduardo, Rivelino de novo, Rivejiva Rivejiva, Pintinho, entrada perigosa, bem no corte Moisés Outra vez Moisés, depois do erro de Givanil Gio, Zé Eduardo Um erro de Zé Eduardo, que foi muito mansamente para a bola Entrada fulminão de Ricardo Alberto Pintinho Fluminense 1, Corinthians 0 Metade do Maracanã explode, senhores José Rezende A festa tricolor num toque sutil Mas, milimetricamente, bem colocado por Carlos Alberto Pintinho O gol de empate do Fluminense Bela jogada entre Zezé e Pintinho O passe certo e o chute cruzado de Zezé sem defesa Luiz Carlos Pintinho fugiu Grande toque Pintinho Olha o gol do Fluminense acontecendo Gol Pintinho numa jogada Belíssima Numa tabela do miolo da retaguarda do Santa Um para o Fluminense Pintinho Um para o Santa Gol do Fluminense Corner da esquerda Marinho cabeceia e Pintinho marca Pintinho Pintinho passou a Nunes Que virou sem ver Botou Pintinho frente a frente com o goleiro Pintinho teve calma para fazer 4 a 0 No segundo Zezé cruzou Robertinho cabeceou meio atrapalhado Mas a bola foi na cabeça de Pintinho Que deslocou o Cantarelli Fluminense 2 a 0 E o Pintinho E o Pintinho então empataria para o Fluminense Um jogo difícil lá em campo Essa bola foi o Renato que citou O Fluminense encontrou um ponto muito importante Nem falaram mais rápido